Graças a Deus o nosso governador também foi eleito. Eu sou da cidade de Itaboraí, eu sou irmão do prefeito de Itaboraí e lá a gente tem um lema que nada resiste ao trabalho e é o que a gente quer trazer para o governo do estado. Trabalhar firme, trabalhar duro, de segunda a segunda para levar o melhor para o nosso povo.